Olá, eu me chamo Silei Moreira. E eu me chamo Carlo Moreira, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Lautinga Estaca Belém. Estamos aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso armazenamento doméstico. Sim, eu sou membro da igreja há quase três anos. E a gente tem escutado e aprendido sobre as palavras dos profetas. E uma das coisas que tem me impressionado muito é sobre armazenamento. E a gente decidiu iniciar o nosso armazenamento e eu queria compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que a gente já tem conseguido. E isso não é tudo. A gente ainda tem, olha só, de garrafa para encher. E a gente tem feito isso com muito carinho, junto com a família. E isso tem sido muito gratificante. E nós sabemos que é muito importante ouvirmos, darmos ouvido à voz dos nossos profetas. E nesses tempos tão desafiadores, então, mais ainda. Está sendo muito gratificante para nós sabermos que quando somos obedientes, o Senhor nos protege e cumpre suas promessas. E eu quero compartilhar o meu testemunho de como é gratificante seguir a voz do profeta, das bênçãos que a gente tem alcançado ao longo de todo esse tempo. Eu já sou membro da igreja há pouco mais de 25 anos. E já pude ver diversas vezes a mão do Senhor sobre a minha vida, principalmente todas as vezes em que eu obedeci. Há muitos anos, passando por uma dificuldade financeira muito, muito difícil. Eu tinha um armazenamento bem humilde para três meses, mas foi o que susteve a nossa família nesse período difícil. E ao final disso, nós já estávamos nos erguendo financeiramente. E podemos ver na prática, eu pude ver na prática, como Deus nos abençoa quando somos obedientes. Obrigado. 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 Obrigado.